Correndo pela vida fora Sempre em grande busca de realização Guerreiro, herói ou lutador Não sei qual termo usar, qual a definição Só sei que muito eu busquei Batalhei, o amei, tive decepções No jogo sofrido da vida Muito competi, eu ganhei, eu perdi Mas até que enfim aprendi a visão Porém certo dia eu falei É hora de mudar De hoje em diante eu vou mudar Quero me conscientizar Pra que só me escravizar Pro tempo eu sei vou perder De hoje em diante eu vou mudar Quero me conscientizar Pra que só me escravizar Pro tempo eu sei vou perder De hoje em diante a minha vida Eu vou conduzir pra outra direção Vou teco, balada, bebida, muita mulherada E muita curtição Passando a régua no passado Eu só vou pensar em muita animação Adeus pra sempre em sofrimento Adeus pra sempre em sofrimento Vou me concentrar em minha nova versão Adeus pra sempre em sofrimento Vou me concentrar em minha nova versão Eu vou me concentrar em minha nova versão